e aí agora você está procurando vídeos para você utilizar nas suas edições fica comigo até o final que eu vou te mostrar aonde você vai achar esses vídeos e tem uma dica muito especial para você também usar imagens também bora para mais um vídeo tutorial aqui do canal e bem pessoal vamos aqui sem enrolação para o primeiro site que eu vou mostrar para você é o vídeo se o ponto com esse dele você vai escrever isso aqui ó vídeos você pode digitar vídeos ou vídeos vídeos ou vídeo.com esse daqui que eu tô mostrando para você ele tem clips e vídeos liberados para você baixar por categoria e aqui em cima você vê o menu bem informativo para você ele tem vetores tem fotos tem vídeos e o legal que ele pode estar colocando no idioma para você em português o meu veio em inglês mas eu coloquei em português você não precisa se cadastrar nesse site só lembrando que alguns tipos de vídeo vem pró ou seja para você que quer ter uma assinatura mas não é essa a intenção de mostrar esse banco de vídeos imagens para vocês que é os gratuitos então para você baixar o seu vídeo é só você procurar aqui e aí digamos que você utiliza aqui também a um site de essa barra de busca que é bem importante ou você pode vir aqui em mais vídeos e ele vai carregar e aí você pode buscar os mais recentes e ele vai te dar esse banco todo liberado para você está pesquisando o seu vídeo que você quer utilizar na sua edição ou se você desejar vetores você pode vir aqui em vetores também e procurar aqui também nesse site que vai estar liberado para você lembrando ele tem que estar aqui ó grátis tá vendo para você estar baixando e digamos que eu queira pegar esse vídeo aqui ó gratuito pelo site também liberado pelo vídeo eu vou aqui selecionar ó e aí ele vai estar aqui as informações do vídeo vou fechar a sábado aqui e aqui tem no canto superior do lado direito download gratuito requer atribuição que é o criativo e como que é o domínio público liberado para você que utiliza um vídeo da internet então é só você clicar aqui dá uma lida tá antes o que se trata de você fazer o seu download já cliquei aqui criando direto para baixar mas para você ó eu posso baixar no meu pc mas para você saber a informação de você está utilizando esse vídeo no seu canal sem você ter dor de cabeça é só você vir aqui e é só você verificar as informações requerer atribuição como você dá uma lida seleciona e é só selecionar botar esse tipo de link copiar e colocar lá no vídeo do seu canal nos comentários e aí você vai estar atribuindo esse vídeo tipo fazendo uma propaganda desse site tá legal esse é o primeiro site que eu recomendo para você está baixando o seu vídeo aí livre de direitos autorais e o seu botão do site é o vidível.net vou dar um enter e ele você pode estar vindo aqui nesse link ó clique e aí você vai ser direcionado aqui para ele para você estar baixando o seu vídeo predileto passa o seu botão do mouse em cima que esses que estão com a marca d'água são pró esses que estão sem a marca d'água é só você selecionar para fazer o seu download free e não se esqueça de uma lida aqui ó ele tem que estar com essa opção creative commons liberada para você como ele está em outro idioma clique no botão direito do mouse e traduzir para português vai facilitar o seu entendimento ele tem aqui a duração do lado esquerdo ele está passando a prévia do vídeo todo 59 segundos a resolução se você quiser saber mais detalhes sobre esse vídeo clique aqui ó você vai ver a proporção que cabe certinho lá do formato para o YouTube a taxa de quadros e o formato que é excelente MP4 que serve para você utilizar também no seu kinemaster editor de vídeo para celular não esqueça de dar uma lida nas atribuições como ele tem aqui o creative commons com certeza você vai poder utilizar de boa e aqui embaixo você tem outros vídeos semelhantes ao que você acabou de escolher agora pessoal o próximo site que é o pixabay pois é também é um site com muitos vídeos gratuitos e free liberados para vocês é só você selecionar aqui ó pixabay vídeos você vai ser direcionado por uma gama infinita de vídeos até mesmo no formato 4k liberado para você utilizar tem um detalhe exemplo especial nesse site que você pode também estar procurando aqui ó por categoria você vem aqui nesse menu tem um popular escolha editor emergente e mais recente em vídeos vocês também tem a opção de estar escolhendo a sua imagem aqui favorita imagens vetoriais fotos ilustrações e o seu lógico menu selecionado vídeos indo aqui em efeitos você pode também escolher a um tipo de vídeo com animação que é o ideal e tem muita muita coisa nesse tipo de site aqui para você tem vídeos time lives são vídeos rápidos vídeos curtos com excelente velocidade é só você passar o botão do mouse e escolher o seu vídeo favorito digamos que eu vou escolher esse daqui baixando vindo aqui nesse menu download grátis a licença grátis para uso comercial atribuição não requerida de uma lida clicando aqui e aqui tem as informações do vídeo em mp4 1280 duração do vídeo tem dois minutos e 23 você não precisa usar toda só você depois cortar data da publicação modo exibição e a quantidade de download então fica a dica aí desse excelente site pixabay para você será que você adivinha qual esse próximo site que eu uso bastante para estar selecionando meus vídeos é o pixel vídeos pessoal é um banco também de site com muito vídeo liberado a maioria deles está totalmente livre para você utilizar eu vou selecionar que é o primeiro link aqui da minha tela ele vem também totalmente organizado por categoria tem natureza edição de vídeo para o youtube se você quiser se você quiser selecionar aí a seu formato de vídeo para o youtube você pode pesquisar aqui o seu vídeo favorito o interessante que ele lhe aplica os vídeos em alguns formatos que você pode utilizar nas suas edições tanto em vídeo na vertical como o vídeo também na horizontal então fica aí a dica para você e vai só você pesquisar aqui em cima o vídeo o tema favorito digamos que seja um vídeo de receita você que tem um canal de receita de comida vem aqui dá um enter e pronto o próprio site vai fazer essa pesquisa para você dos vídeos relacionados com receita e olha se você quiser baixar esse vídeo aqui é só selecionar baixe grátis então é livre de direitos autorais ele vai mostrar uma prévia do vídeo para você aqui você pode ver mais informações também do vídeo como a dimensão a proporção que se encaixa aqui no youtube 16 2.9 a duração o fps que é bem importante que está em 25 quantidade de visualizações curtidas e download ao fechar você barra o arrasta para cima baixa grátis e ele é só você aguardar que vai estar pedindo aonde você pode salvar no seu computador ou no seu celular site pessoal o quinto da nossa série aqui de cinco bancos de site gratuitos de vídeo para vocês é o cover eu coloquei cover vídeos mas você tenta achar também como cover que vai achar é o primeiro site daqui ó da indicação selecione e você vai ser direcionado para cá esse site tem uma dica especial para você você pode visualizar o seu vídeo nessa tela principal aqui digamos que eu queira selecionar aqui embaixo olha tem uma gama também de vídeos new ao passar o mouse você vai ver aqui embaixo uma setinha em sinal e na cor branca ou tá vendo e você pode baixar e com isso utilizar nas suas edições esse que estão com a marca d'água são pró então você não precisa utilizar mas esses que são gratuitos que estão new em verde aqui você pode baixar como eu vou fazer com esse vídeo aqui que vai mostrar para vocês ele vem aqui com as informações em cima free download é só você utilizar aqui embaixo a barra de rolagem para baixo e você pode ver alguns vídeos relacionados a esse que acabei de escolher e aqui embaixo são as categorias que ele está totalmente organizado você pode clicar com o botão direito do mouse traduzir para português e você vai ver o idioma em português ele está aqui totalmente organizado por categoria caso você não queira esse vídeo digamos que você queira outro vamos voltar aqui pela tela principal e você pode utilizar aqui o menu aqui em cima e utilizar para buscar o seu vídeo que melhor se adapta ao a sua edição digamos que você queira também um vídeo de um canal de drone você tem um canal de drone os vídeos relacionados olha só depende de você aqui embaixo são os vídeos gratuitos e olha esse aqui ficou da hora em olha aí você pode vir aqui fazer o download grátis aqui em cima vamos fazer o download desse vídeo aqui e aí é só você vir aqui ó cliquei e aí já vai direto pedindo para mim salvar vou salvar e vou mostrar esse vídeo para você como é que ficou agora e ele esse vídeo aqui pessoal olha só o rapaz recebendo aí pegando seu drone em mãos é um drone que você já conhece se você conhece aí se você conhece esse tipo de drone coloca aqui embaixo nos comentários eu vou ficando por aqui de imediato vou deixar um forte abraço para todos vocês boas edições e a gente se encontra no próximo vídeo valeu e aí e aí